Ora, viva pessoal, bem-vindos à Bertin. O meu nome é Luís Cortreal, sou autor do Rangos Bastardes, é o meu primeiro romance-fantasia, e conta a história de Runa, uma órfã humana que acaba por crescer num clã de ogros, onde impera a violência. Ela tinha tudo para não sobreviver, acaba por se transformar numa lenda. Ora bem, eu quero-vos falar do livro, não nas minhas palavras, mas nas palavras das beta-readers. A Joana Costa diz que o Rangos Bastardes é uma aventura que a deixou sem fogo, com uma protagonista que se esforça por pertencer a um mundo que não é dela. A Lúcia Matos diz que é uma fantasia frenética, com personagens fortes, onde a história te abraça e a vives intensamente. E agora, muito importante, das melhores fantasias que vão ler. Obrigado, Lúcia. A Lara Fresco diz que é um livro impossível de largar, cheio de mistérios a reviver a voltas, com uma forte mensagem sobre a boa amizade. Para terminar, a Priscila Gomes diz que é uma obra de literatura soberba, o autor tem o dom de nos transportar para um mundo mágico, sobrenatural, cheio de mistério e emoção. Foi o que eu tentei. Portanto, pessoal, Rangos Bastardes, dia 16 de Maio, na Bertrand. Um abraço e votos de boas leituras.